É uma doença que acomete o canal anal, onde nós temos cordões varicosos que tornam-se proeminentes, inchados, e com isso o paciente pode ter alguns sintomas, né? Como sangramento nas fezes, muitas vezes sangue vivo, um sangue que fica impresso no papel higiênico. O paciente pode ter dor às evacuações, ele pode sentir que existem alguns mamilos, uns botões que saem para fora quando ele faz o esforço de evacuação. Há tratamento para hemorróidas e nem sempre é cirurgia. Hoje há tratamentos modernos, conservadores, que a gente consegue fazer a nível ambulatorial, sem precisar internar o paciente, sem precisar submeter o paciente a uma cirurgia. O diagnóstico da hemorróida é fácil, a gente precisa fazer o exame proctológico para que se defina que esses sintomas são, de fato, da doença hemorroidária ou de alguma outra complicação mais grave. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.